O motociclista morre arrastado pela enxurrada. Os bombeiros levaram cerca de 4 horas para localizar o corpo da vítima que ao cair da moto foi sugada para tubulação de esgoto até ser resgatada no córrego Botafogo. A reportagem que você acompanha agora é de Sibeli Portela. O corpo de Rodrigo Teixeira Alves, de 42 anos, foi localizado por equipes e mergulhadores do corpo de bombeiros após quase 4 horas de buscas. Ele foi arrastado pela correnteza do córrego Botafogo por mais de 200 metros. Tentou fazer a travessia e caiu da moto e no intuito de tentar segurar a moto foi arrastado pela enxurrada que no momento ela estava transbordando essa mureta aproximadamente quase um metro de altura. E a moto foi arrastada e foi estragada, sugada pela galeria de esgoto que tem em sua profundidade em torno de 4 metros de profundidade e uma canalização de 1 metro e meio aproximadamente de diâmetro que já deságua diretamente no leito do córrego. As buscas iniciaram na baixada da avenida 3ª Radial no setor Pedro Ludovico onde o acidente aconteceu. O local é um dos pontos de alagamento da capital. Quem trabalha próximo à via diz que acidentes em época de chuva são comuns. Os meninos que trabalham com nós já pegou a corda do meu carro na via já salvou dois e botou o queiro aqui. Chovia muito forte no momento do acidente. A água ultrapassou essa mureta. O homem voltava do trabalho quando tudo aconteceu. Segundo informações de testemunhas, ele caiu, mas conseguiu se levantar. Ele tentou ainda segurar a moto, mas a força da água foi mais forte. Rodrigo foi arrastado pela enxurrada e escorregou pelo bueiro. O capacete dele ficou preso no buraco. Na mesma região, em 2013, a boliviana Luz Marina Vargas Moreno, de 35 anos, estava com o marido, Edi Arley Ramos, em uma moto quando foram arrastados pela enxurrada de uma forte chuva que caía. O casal morava próximo ao córrego Botafogo. O corpo de Edi Arley foi encontrado após três dias próximo ao Jardim Botânico. O corpo da mulher nunca foi encontrado. Agora o corpo de Rodrigo Teixeira está sendo velado em Trindade, onde vai ser sepultado.